No término da sua visita de trabalho à Ilha Brava, o ministro de Saúde Arlindo do Rosário realçou que juntamente com a Câmara Municipal da Brava discutiram a questão da construção do novo centro de saúde. Neste momento, segundo o mesmo, está-se a trabalhar os cenários para ver que tipo de centro de saúde vai ser construído, tendo em conta as especificidades próprias da ilha, mas também a própria localização do mesmo, ficando a garantia de que uma equipa se deslocará à ilha para analisar e propor cenários para a construção da infraestrutura. Do encontro com o presidente da Câmara Municipal, Arlindo do Rosário ficou informado da satisfação da população quanto ao aumento do número de médicos, que de um nos últimos seis meses passou-se para três, o que tem aumentado o número de consultas e visitas mais frequentes às comunidades e aos postos sanitários. Questionado sobre a possibilidade de se ter um espaço para acolher os pacientes da Brava, que são transferidos para consultas e tratamentos na Ilha do Fogo. O titular da pasta da saúde salientou que vai discutir e abordar esta questão com o ministro da Família e da Inclusão Social a nível do governo e as respostas devem ser encontradas numa articulação entre os vários departamentos governamentais. Quanto à introdução de consultas de especialistas como fisioterapeuta, dermatologista, estomatologista, o responsável realçou o fato de vários especialistas terem estado a deslocar-se a partir do fogo para ministrar consultas na Brava, mas também explicou que a frequência dessas visitas depende do número de especialistas que a região possui, sublinhando que o número ainda é reduzido e assim que for aumentado, também a Brava beneficiará, reforçando o que tem de ser no pensamento da região sanitária Fogo e Brava. Por seu turno, Francisco Tavares, presidente da Câmara Municipal da Brava, congratulou-se com esta visita que, segundo o mesmo, veio confirmar que o Centro de Saúde da Brava será uma realidade ainda neste mandato e que trará muitos benefícios para a ilha. Abertura Fogo Abertura Fogo Abertura Fogo Abertura Fogo Abertura Fogo